E às vezes o nosso desejo é de revidar quando alguém fala mal ou faz alguma coisa contra nós. Mas devido a gente não ter uma arma na hora, ou não ter força física na hora, a gente não reage. Então aí, não foi nem a sua paciência, foi a sua incapacidade de fazer o que desejou fazer. Mas Jesus poderia fazer, poderia matar todas aquelas pessoas. Mas ele sofreu pacientemente para que nós pudéssemos ser salvos. Nós vemos na vida de Paulo, o sofrimento pelo qual ele passou, nunca revidou. E quanto benefício ele trouxe a todos nós. Se ele tivesse perdido a paciência, ele teria morrido muito mais cedo. Não teria escrito essas cartas maravilhosas que o Espírito Santo usou para escrever para nós. Então, faça isso. Seja paciente. Porque nós servimos a um Deus que é paciente, é longânimo. Ele vê o nosso pecado e vai nos tolerando. Imagine o Espírito Santo dentro de nós. Que sabe os nossos pensamentos, nossas intenções. Veja, se todo dia, se fosse um de nós, não teria matado nós mesmos. Se você analisar o que você pensa, o que você deseja fazer. Mas ele pacientemente está dentro de nós, aguardando, tentando de todas as maneiras nos dominar, nos guiar, nos conduzir para fazermos a obra de Deus. Imagine. Então, sejamos pacientes. No tópico 2, então, a paciência e a ansiedade. Muitos cristãos vivem sofrendo por antecipação, pois se esquecem do que Jesus nos ordenou. Não andeis cuidadosos quanto a vossa vida. Mateus 6, 25 A ansiedade é uma perturbação interior causada pela incerteza, pelo medo. Ela gera angústia e sofrimento. Porém, Deus não quer que seus filhos vivam com o coração perturbado, ansioso. João 14, 1 A paciência é fruto do Espírito e nos ajuda a enfrentar as lutas e os sofrimentos da vida sem desanimar. Os sofrimentos não são para nos destruir, mas servem para nos lapidar, para nos tornar mais pacientes e perseverantes. Hebreus 12, 7 a 11 Precisamos aprender a esperar com paciência e tranquilidade em Deus, tendo a certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Romanos 8, 28 Lancemos diante do Senhor tudo aquilo que nos aflige, pois Ele é bom e tem cuidado de nós. 1 Pedro 5, 7 Então, olha só. O que a palavra preocupação significa ocupar-se antes da hora. Isso é ansiedade. Então, a pessoa vai viajar, fica muito ansioso. Por quê? Porque já está se preocupando com a viagem antes de viajar. Então, quando vai viajar, já está aí a mil por hora, né? Em pensamento. Por quê? Se preocupou muito antes de estar lá viajando. Ao invés de entregar a Deus aquela viagem, consultar a Deus se era para fazer a viagem. Porque quando você consulta a Deus primeiro e Deus diz, vai, pronto, você está tranquilo, está em paz. Vai pacientemente fazer tudo aquilo que Deus está no controle. Então, é falta de fé, ansiedade. É falta de paciência. Então, não podemos nos preocupar antes da hora. A Bíblia diz o quê? Já basta a cada dia o seu mal. Então, a gente já fica super ansioso quando vai fazer qualquer coisa. Quando vai fazer um negócio, né? Mas, olha bem, se você consultar a Deus e Deus mandar você fazer qualquer coisa, pronto, fique tranquilo. Pronto. Fique em paz. Pacientemente, aguarde. As coisas vão acontecer na hora certa, no dia certo, do jeito de Deus. Não se preocupe. Jesus disse a preocupação aí, a impaciência, não vai melhorar nada para você. Você não vai acrescentar nenhum fio de cabelo na sua cabeça. Jesus disse, não fique preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Deixa Deus cuidar. Se Ele cuida lá do passarinho, o passarinho não tem inchada nas costas para fazer a comida para ele. Capinado, plantado, não precisa. Deus dá para ele a comida. Veja lá os lirios do campo. A roupa mais bonita é do que a de Salomão. Trabalharam, fizeram alguma coisa para ter aquela roupa. Não, Deus que Deus. Se Deus cuida de passarinho, cuida de planta, imagine de nós. Imagine seus filhos. Então, não fique ansioso, não fique preocupado com o dia de amanhã. Ah, que o Brasil está passando por uma crise, não sei o quê. Não se preocupe. Deus está no controle. Entrega a Ele o teu caminho aí, os teus problemas. Deus tem cuidado de nós e vai continuar cuidando. Então, lembre-se. Não fique segurando aí o seu problema e dizendo, eu tenho um problema difícil, impossível de resolver. Não. A Bíblia diz o quê? Lançando sobre ele. Lance, deixa Deus resolver. Diga o Senhor, eu não consigo resolver, aqui está, ajuda, está aqui. Eu vou confiar inteiramente no Senhor. E vou esperar pacientemente pela solução. É assim que faz. Confira no Senhor, entrega a Ele o teu problema. Lança sobre ele a sua ansiedade, a sua preocupação. E Ele vai trazer a solução. No topo 3, Jó é exemplo de paciência em meio à dor. Jó é um exemplo de paciência, fé e persistência diante das tribulações. Ele perdeu em um único dia seus filhos, seus bens e sua saúde. Mas não perdeu a sua fé em Deus. Em meio à dor, de tão grandes perdas, Ele declarou. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. A fé que Jó tinha em Deus o levou a esperar com paciência pelo socorro divino. Se você está enfrentando alguma situação adversa, tenha fé. Não perca sua paciência em tudo de graças. Pois neste mundo, tudo é passageiro, até mesmo as aflições. 1ª Tessalonicenses 5, 18. Então, veja bem, um grande exemplo para nós de paciência é a paciência de Jó. Então, Jó é conhecido como o homem mais paciente da Bíblia. É claro, depois de Jesus. Mas olha que paciência. Sofreu num dia só. Imagine, um homem muito rico, próspero realmente. Na parte financeira, espiritualmente. É um homem que acreditava em Deus. Estava buscando a Deus sempre, orando. E num dia só, ele perder toda a sua fortuna. Perder todos os seus filhos. Num dia só. E ainda perder a saúde. E ainda por cima, a mulher, vendo aquele sofrimento, angustiada, desesperada já. Ela não tinha paciência. E ela vendo aquela paciência do Jó, ela se desesperou. E disse, ah, abandone teu Deus e morra. Imagine. E tem muita gente que fala mal da mulher do Jó. Mas será que você suportaria? Será? Porque até a paciência dos outros causa impaciência em nós. Aquela mulher estava desesperada. Imagine você perder, no mesmo dia, todos os seus filhos. Toda a sua fortuna. E ainda o seu cônjuge, de repente, adoecer de uma doença que você está vendo que vai morrer. Imagine. Você suportaria? Você teria essa paciência? Então não culpe a mulher. Porque aquela mulher foi uma bênção para Jó. Apesar de tudo, ela estava em todo o tempo do lado de Jó. Veja bem. Ela não fez como muitas pessoas fazem. Aí o seu cônjuge adoece. Abandona o cônjuge. Trai o cônjuge. Então, veja. Ela permaneceu lá. Todo o tempo ela esteve lá com Jó. Não abandonou Jó, não. E tem outra coisa. Deus não usou outra mulher, não. Deus usou aquela própria mulher ali. Para trazer os filhos melhores do que os anteriores. para Jó. Foi a mesma mulher, viu? Então, veja só. Jó foi tremendamente abençoado depois. Porque foi fiel a Deus. Foi paciente. Esperou todo o tempo. Sempre acreditando que Deus traria a solução. E Deus trouxe. E a solução foi duas vezes melhor do que Jó esperava. Então, na parte 2 temos dissensões. Resultado da impaciência. Tópico 1. Exemplos bíblicos de impaciência. Tópico 2. Deixe de lado toda a dissensão. Tópico 3. Evitando o partidarismo. Então, tópico 1. Exemplos bíblicos de impaciência. A falta de paciência sempre é perigosa. Pois nos faz tomar atitudes erradas. E a falar o que não devemos. Na Bíblia encontramos exemplos de pessoas que foram extremamente pacientes. E impacientes. A primeira da lista é Sala. Devido a sua exterioridade e idade avançada. Era tomada pela impaciência. E decide agir por conta própria. Oferecendo sua escrava H a Abraão. Para que ele tivesse um filho com a escrava. Gênesis 16, de 1 a 4. Esperar com paciência até que as promessas de Deus se cumpram. Não é fácil. Por isso precisamos estar cheios do Espírito Santo. Afim de que não venhamos a tomar decisões com a nossa conta. Efésios 5, 18. Então, o primeiro exemplo aí. Sara. Deus havia feito a promessa a Abraão. Que antes era Abraão. Sara era Sarai. A Sara era estéril. Então, Deus prometeu que lhes daria o filho. Mas, Sara, na sua impaciência e também na sua incredulidade, ela não soube esperar. E arranjou, então, uma providência, um meio para resolver a situação independente de Deus. Então, a maioria das pessoas faz isso. Então, a pessoa está desempregada. O que ela faz? Ao invés dela esperar em Deus um bom emprego, um emprego digno. O que ela faz? Ela, a primeira oportunidade de trabalho que tem, ela pega, mesmo que esse trabalho seja contrário à sua fé. Quantas pessoas estão aí trabalhando com coisas proibidas, coisas contra a lei, porque pregaram o primeiro emprego que apareceu desesperados. Não esperaram em Deus, não esperaram em Deus, não tiveram paciência. Então, tome cuidado. Espere em Deus. Seja fiel a Deus. E Ele vai providenciar para você um meio para o seu sustento. Não se desespere. Você tem uma empresa, a empresa está passando por dificuldades, não se desespere. Cuidado. Não entre por caminhos tortuosos. Não comece a fazer falcatruas, coisas erradas, para manter a empresa. Porque isso não vai agradar a Deus. Então, tome cuidado. Seja paciente. Deus está vendo. E Ele vai te ajudar. Espere mais um pouquinho só. Outro episódio de impaciência que serve a lição para nós é o caso de Saúl. O Senhor havia ordenado que ele ficasse em Gilgal até a chegada de Samuel. 1 Samuel 13, 1 a 9. Saúl esperou durante sete dias, mas depois perdeu a paciência e ofereceu Ele mesmo os holocaustos. Essa era uma tarefa exclusiva dos sacerdotes, como está em Hebreus 9, 7. O texto bíblico afirma que acabando Ele que oferecesse sacrifício, Samuel chegou. 1 Samuel 13, 10. A impaciência de Saúl e a sua desobediência o levaram a perder o trono e a alma. 1 Samuel 13, de 11 a 14. Então, olha só. Aqui agora fala de uma coisa que é pertencente ao quê? A igreja. A liderança da igreja principalmente, olha só. Muitas vezes você, devido à falta de paciência, acaba fazendo alguma coisa contrária até à palavra de Deus. Então, você cuida aí das finanças da igreja. E, de repente, você se desespera, não tem paciência e acaba tirando o dinheiro da igreja para usar na sua vida particular um dinheiro que deveria ser usado na obra de Deus. Imagine, falta de paciência, de fé. E aí você pode até perder a sua salvação por causa disso. Imagine se você morreu hoje nessa situação. Então, você tirou um dinheiro que não lhe pertence. Olha aí. Isso é preocupante. Quantos estão pegando o dinheiro da igreja e investindo em suas casas, seus carros, na fazenda, no sítio. Esse dinheiro era para ser empregado na evangelização. Era para ser empregado em abrir igrejas, em divulgar o evangelho. Aí você está pegando esse dinheiro e usando em benefício próprio. Olha só. Está acontecendo muito e, vamos dizer, 99% das igrejas estão vivendo como se a igreja fosse um fim em si mesmo. Todo dinheiro que entra, não é para nós aqui, é para mim. Tem gente que se acha o dono da igreja.